É possível fazermos estique semanal de 5 mil meticais? Hoje alguns elementos da polícia de trânsito fazem-se. Tem estique semanal de 5 mil meticais. É possível. Não é criador de gado, não é criador de frangos, mas compromete-se a fazer o estique semanal de 5 mil meticais, entre colegas. Não é criador de frangos.